Não é possível estudar e se divertir ao mesmo tempo. Às vezes a gente tem isso com a gente, né? A gente pensa que estudo é a obrigação, é a coisa séria, e a diversão é 100% do lazer, de relaxamento, e isso não se mistura. E eu digo que sim, se misturam. Tem como a gente fazer essa mescla, né? Fazer esse estudo leve, puxando um pouquinho da diversão, mas é claro que a gente também precisa fazer a parte tradicional de exercício e simulado. Aqui é para a gente encaixar na nossa rotina. Outra coisa que vocês podem pensar em relação a isso é a aula de inglês e simulado são mais efetivos para estudar para o IELTS. Quando a gente está falando de uma prova específica, de um objetivo específico, ok, estudar no formato daquela prova é sim extremamente efetivo para conseguir ficar preparado para a prova. Mas quando a gente pensa na rotina, na nossa vida, horas de trabalho e horas de estudo que a gente tem, não é tão realista assim falar que a gente vai fazer simulados todos os dias, falar que a gente vai estudar apenas dessa forma para chegar no resultado. Então vem aí como um substituto do estudo diário que vai te ajudar a manter o seu desenvolvimento até o dia do seu exame. E aí E aí